Faz o L porque todo mundo já percebeu que o governo Lula é muito bom em fazer promessas, ele só não consegue, infelizmente, cumprir. E agora a fala do Haddad acabou entregando a verdadeira posição do governo e o mercado já começa a responder negativamente. Meu nome é Marcos Eduardo, sou pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo, já se inscreva no canal, ative o sino das notificações e deixe um like nesse vídeo, isso ajuda bastante e vamos comentar aqui a respeito do ocorrido. Então como você pode ver, o Ibovespa volta à mínima e o dólar bate recorde após declarações do Haddad. E essas declarações aqui são referentes à meta de inflação que aparentemente não está tão positiva assim quanto o governo Lula havia prometido. E é claro que existem outros fatores também que levam a essa queda que a gente está vendo e a grande verdade é que os investidores internacionais estão tirando o dinheiro do Brasil porque eles se alimentavam de muito que era falado pela grande mídia a respeito do Lula. Então assim, saiu até documentário na Inglaterra falando que o Bolsonaro era uma espécie de ditador e tudo, né? E assim, eles falavam tudo de mal em relação ao Bolsonaro e em relação ao Lula eles falavam muito bem. Então quando o Lula chegou no seu primeiro ano de governo falando que ele ia trazer o tão sonhado déficit zero, né? Tão sonhado pra ele, né? Porque o Bolsonaro já entregou um déficit positivo no último ano de governo. Mas ele ficou falando desse déficit zero, né? A gente vai investir em áreas prioritárias e ao mesmo tempo não vamos fechar devendo, né? Ou seja, ele não ia fechar o ano nem devendo, nem sobrando dinheiro. E daí, qual que foi o déficit? Foi 1 bilhão? Opa, um pouquinho mais. Foram 10 bilhões? Não, foram 249 bilhões de reais de acordo com informações publicadas pelo Banco Central. E graças a Deus o Banco Central, ele adquiriu independência durante o governo Bolsonaro. Por quê? Se não fosse por isso, muito provavelmente esses dados sairiam marqueados igual acontece pelo IBGE. Depois que o Márcio Portman assumiu a diretoria do IBGE, né? As informações milagrosamente começaram a sair positivas em relação ao governo Lula. Só que certas informações, como existem órgãos independentes, eles não podem mentir muito. Então, esse caso do déficit, por exemplo, não tinha como eles tamparem o sol com a peneira, porque o Banco Central tem a sua própria índice, eles têm a sua própria forma de medir, né? Então, a gente viu uma promessa gigantesca no primeiro ano do governo Lula. Ele aumentou significativamente os impostos e no fim das contas, a gente percebeu, todo mundo percebeu que era uma porcaria. Essa notícia, por exemplo, já é de alguns meses atrás. Mas ela aponta que está tendo uma retirada muito grande do capital estrangeiro, assim como eu informei. E, de fato, o pessoal se informava pelo que a mídia falava, todo mundo falava bem do Lula. Então, no primeiro ano de governo, houve até bastante investimento no governo Lula, né? Todo mundo colocava dinheiro. Não, peraí, o Bolsonaro era um ditador, era um péssimo administrador, né? Esse negócio de desestatizar, esse negócio de dar independência para os órgãos financeiros e tudo. Não, não, Bolsonaro é muito ruim e tudo, né? E daí veio o Lula, na época que o Lula começou, o dólar subiu. Tem até aquele clássico vídeo da Daniela Lima batendo assim, Ah, pobre gosta de roupa, pobre gosta de coisa boa, pobre gosta de viajar, isso aqui é porque as ações subiram. Porque, de fato, muita gente acreditou que o Brasil fosse melhorar. Só que o Lula começou a cobrar um monte de imposto e gastar bastante, né? Então a gente viu aí 83 mil reais com troca de... Se bem que ainda tá na casa do milhar não é tanta coisa, mas é só um exemplo dos gastos, né? 83 mil reais pra trocar todo o enxoval dos palácios. Ele falou que não tinha encontrado os móveis do palhaço, ó. É, Bozo, né? Bozo, palhaço, enfim. Ele falou que não tinha encontrado os móveis do palácio, né? E daí foi uma grande desculpa pra ele poder comprar outro, né? No fim das contas. E, além do mais, no meio de toda essa situação, ele acabou fazendo uma gastança gigantesca. Ele fez uma viagem pra Inglaterra, para um evento, acho que era COP23, se não me engano. Enfim, ele levou a maior comitiva com mais de mil pessoas acompanhando ele. Enfim, o Lula tá fazendo uma gastança danada, né? Uma gastança gigantesca. E, no fim das contas, ele chegou no fim do ano... Peraí, o que são esses 249 bilhões de reais que você tá devendo aqui, Lula? Que história é essa? Não, veja bem. É culpa do Bolsonaro. Por quê? O Bolsonaro deixou 55 bilhões positivo no caixa? Como que é culpa do Bolsonaro? Ah, não. É porque eu tive que pagar os precatórios. Tecnicamente, o Bolsonaro tinha feito uma negociação pra não precisar pagar os precatórios e pra ir pagando gradativamente, né? E o Lula não precisava ter pago tudo. Ele pagou porque quis. Mas, ainda assim, os precatórios eram 100 bilhões, né? Então, sobrou 55, 50 é 100 menos 50, né? Então, como que ele explica esses 50 bilhões, então? Então, tirando esses 50 bilhões, ainda tem 200 bilhões, né? Que ele teria que explicar. Não, ah, são 250 bilhões de reais negativo, só que, tecnicamente, né? Esses 50 são do Bolsonaro, então, porque eu tive que pagar a dívida dos precatórios. Sem contar que precatório tem coisa de anos lá. Tem coisa do governo Dilma, ainda. Então, não são os precatórios do Bolsonaro, né? São os precatórios que o Brasil, o governo como um todo, estava devendo pra população e tudo. Então, assim, é uma falácia gigantesca, é um conjunto de argumentos pra tentar se desviar da culpa, pra tentar culpar terceiros. Gente, teve até... Eu fiz um vídeo aí brincando a respeito do aumento de 900% nas queimadas no Pantanal, né? Você vai ver, logo, logo vão dar um jeito de falar que foi o Bolsonaro, porque o incêndio da Amazônia, que teve aumento em 2024, a culpa é do Bolsonaro que não monitorou em 2022, né? E o que o Lula ficou fazendo em 2023, então? Então, com isso, nós temos o resultado, né? Dólar subindo, Ibovespa em queda, atingindo mínima, né? A gente tem a taxa do desemprego subindo, índice de recuperação judicial também, né? Aqui, ó, recuperação judicial. A métrica tá em 80%, né? A recuperação judicial é o último recurso que uma empresa tem antes de declarar falência e falar não consigo pagar todo mundo, tchau, até mais. Então, ele pede recuperação judicial, que é pra poder ter um respiro e conseguir pagar as pessoas. Então, isso aumentou cerca de 80% agora, nesse ano. Porque os investidores estão tirando dinheiro do país, né? Existe um negócio chamado Curva de Laffer, que ele mede justamente a quantidade de impostos, que é o ideal para uma população pagar. Então, você tem, por exemplo, se você cobrar zero impostos, né? O governo não consegue manter sua estrutura. Se você cobrar 100% de impostos, o que acontece é que ninguém vai se sentir estimulado a trabalhar, né? Peraí, se eu vou acordar cedo para ir trabalhar e dar todo o dinheiro na mão do governo, eu prefiro não trabalhar. Então, a Curva de Laffer é justamente um ponto no meio do caminho que vai dizer qual é a melhor quantidade de impostos a cobrar da população. Então, quando essa curva começa a ultrapassar um certo nível, as pessoas começam a cair nesse sentimento de não vale a pena pagar imposto, né? Elas começam a sonegar, começam a fugir, começam a tirar o dinheiro do Brasil. E é o que está acontecendo com o Lula. Ele não está sabendo lidar com esse indicador, né? Com a Curva de Laffer, infelizmente, passou do ponto ideal de trabalho e agora ele está assustando o empreendedor. Está assustando os empresários, está causando um cenário econômico, está fazendo com que o solo econômico brasileiro seja extremamente infértil. Porque se tem um administrador que já está passando por problemas e ele, de alguma maneira, vai contar com a boa maré do mercado para conseguir prosperar, infelizmente, se ele for contar com a maré que é promovida pelo Lula, ele vai se lascar. Essa que é a verdade. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Espero que o material tenha sido útil. Inscreva-se no canal, ative o sino das notificações e deixe aquele like maravilhoso aí que tanto ajuda a gente. Até mais.